Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano e dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal família, dessa vez de um carro que é recém-chegado aqui no canal, de um carro que pô, eu tô gostando demais de usar eu tô gostando demais de poder trazer vídeo dele pra vocês e mano, sem brincadeira, o carro tá cada dia mais me surpreendendo cada dia mais se mostrando que é um ótimo carro toda vez que a gente compra um carro usado ou semi-novo, né galera, a gente fica naquela desconfiança poxa, será que eu comprei um carro bom? A gente avalia, lógico, né, ver como é que o carro tá de lata, ver como é que o carro tá de... como é que eu posso dizer? Já vou entrar aqui dentro pra vocês, que eu acho que tá meio vento aqui fora, né galera mas eu vou entrar aqui pra vocês pra gente conversar um pouquinho sobre isso mas assim, toda vez que a gente compra um carro novo, galera, a gente fica meio desconfiado de como que o carro tá se o carro tá bom, se o carro não tá, se o carro tá legal mas a gente faz aquela pré-avaliação, a gente faz aquela avaliação meio por cima assim se dilata, se o carro tem retoque, se o carro tem uma estrutura boa, se o carro tá bom de mecânica mas e aí, será que o carro é bom de usar no dia a dia? Será que o carro é bom de andar? e sim, galera, eu já tô no meu quarto cruze ou no meu quarto ou terceiro cruze e a gente tem algumas coisas pra falar pra vocês sobre isso, né esse cruze aqui, 2019, é o cruze mais novo que eu já tive com certeza é muito bom e novo de ano só que poderia não ser o melhor, galera às vezes o meu 2017 era melhor, às vezes o meu 2013 era melhor não dá pra saber, simplesmente não dá pra saber só que, o que eu tenho pra falar pra vocês? assim como o ano 2019 é o mais novo, esse aqui sim é o melhor cruze que eu já tive, galera o carro é muito novinho, muito bem conservado, muito gostoso pra andar e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o carro sobre as principais diferenças, como vocês viram no título aí sobre as principais diferenças entre o cruze LTZ e o cruze LT pra quem não sabe, galera, eu já tive um LT 2012, um LT 2013, um LT 2017 e agora o LTZ 2019, tá galera? e meu pai tem um LTZ 2012 também então já é o quinto cruze na família, o quarto que é meu e galera, a gente vai falar um pouquinho do carro pra vocês eu acho que é melhor eu sair de fora, que as principais diferenças estão lá as principais diferenças estão aqui dentro, mas vai ser legal eu mostrar as primeiras aqui fora pra vocês quais são as primeiras diferenças do carro e o que eu posso dizer pra vocês o carro tá muito novo igual eu falei pra vocês, galera se vocês curtiram o nosso novo cruze, o nosso novo carro do canal que é esse 2019 LTZ, tá galera? esse aqui é um LTZ 1, não é um LTZ 2 eu vou explicar pra vocês no finalzinho do vídeo qual a diferença do 1 pro 2 e se realmente faz diferença você ter o 1 ou o 2 mas vamos falar um pouquinho agora sobre o carro aqui, galera então se você curtiu, cruze LTZ no canal já vai soltando o socão no like pra gente se inscreve aqui no canal que quase todo dia a gente tá trazendo um vídeo novo pra vocês agora eu tô te soltando um pouquinho menos de vídeo, galera soltando 4 vídeos, mais 4, 5 vídeos mais ou menos por semana mas a gente tá firme nos conteúdos aí então galera, esse aqui é o nosso novo carro nosso novo carro do canal, né como eu expliquei pra vocês, galera esse carro tá pra venda, né eu sempre compro e vendo carros então esse carro aqui tá pra venda eu anunciei ele essa semana por R$ 101.900 que é a FIP dele, né galera então o carro tá bem novinho não tem nada pra ser feito tá polido, higienizado, revisado esse carro tem revisão na concessionária então assim, tá com pneus novos freios bons, pastilhas novas discos bons tudo do carro tá revisado, tá galera? tem revisão praticamente todas na concessionária só os últimos 15 mil quilômetros que não então o carro tá muito bem revisadinho então eu anunciei recentemente e já recebi uma proposta de troca nesse carro já tô recebendo algumas propostas e uma delas foi um Cruze LT 2017 igual que eu tinha só que o meu era hatch e que eu recebi agora é sedã então eu falei pô, vou fazer um vídeo desse pra vocês falando quais as diferenças, tá galera? então vamos começar galera, a principal diferença com certeza que a gente vê aqui de fora do Cruze LTZ pro LT sem dúvidas é esse LED diurno maravilhoso galera, tá vendo esse desenho esse deitadinho de LED que tem aqui esse farol com certeza é o charme do LTZ na minha opinião é a coisa mais legal do LTZ é o farol e uma outra coisa que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente mais pro final do vídeo mas o farol sem brincadeira galera é muito lindo outra coisa de diferente vocês podem ver que o para-choque também é diferente é... ah não galera minto o para-choque é igual do LT eu tô confundindo com o hatch mas só pra diferenciar o hatch não tem o projetor no farol de milha tá galera o sedã já tem o projetor outra coisa legal que faz falta no dia a dia é o sensor dianteiro tá galera esse carro o LTZ tem sensor dianteiro então isso aqui faz uma falta legal no dia a dia pra quem gosta de estacionar bastante quem usa o carro bastante na região central então vai sentir falta do sensor dianteiro tá família outra coisa legal muito bacana mesmo é a cor das rodas família a cor das rodas ela vem com esse cinza aqui um cinza meio brilhoso um cinza muito bonito né que o LT não tem então se você olhar na rua e ó farol roda farol de LED farol com LED diurno e a roda cinza pode saber você está vendo um LTZ tanto faz se é um ou dois todos os LTZ tem isso tá galera vou explicar pra vocês já já o que diferencia o um do dois tá a gente em breve vai ver aqui outra coisa família que também é só o LTZ faz né o LT não faz o LT até tem esse acessório mas não faz isso que é o retrovisor rebatível galera você está vendo que ele está estacionadinho aqui com o retrovisor rebatido é porque eu apertei o botãozinho que eu vou mostrar pra vocês ali dentro os dois lados rebatem e o carro fica bem mais bonito assim com o retrovisor rebatido parado e fica bem mais seguro o seu retrovisor pra dentro do carro ali né pra dentro da lateral que não fica a amostra pro lado aqui então fica bem mais tranquilo também de você deixar o carro estacionado sem risco de ninguém levar o seu retrovisor o LT tem retrovisor elétrico mas ele não é rebatível tá família a única diferença é essa vamos lá então na traseira a única diferença também é o símbolo né família vocês podem diferenciar por esse simbolo aqui LTZ e o LT só tem o LT claro sensor traseiro o LT também tem sensor de estacionamento câmera de ré também tem então essa é a única diferença aqui atrás a única coisa que você percebe que o LTZ tem a maçaneta cromada as quatro maçanetas são cromadas e ele também tem o botão aqui ó de abre e fecha das portas nas quatro portas isso aqui é bem raro hoje em dia tá família a maioria só tem na porta da frente hoje em dia o Cruze não o Cruze tem nas quatro portas então você pode abrir e fechar o carro de qualquer lado outra coisa que também diferencia de fora né eu acho que a última coisa agora que diferencia o Cruze LTZ do lado de fora é o friso cromado tá família esse friso cromado né que eu acho muito bonito né e o LT não tem outra coisa também que galera até um amigo meu que tem um GLI tava falando com ele essa semana e ele falou pô meu GLI não tem eu vou ter que fazer e o Cruze ainda tinha galera é um carro bem mais barato que o GLI mas pra você ver né galera quanto mais novo o carro mais vai perdendo opcionais que é o aqui ó isso aqui ó coluninha em black piano é quase um espelho então a coluna em black piano é uma coisa que quase nenhum carro vem hoje galera tem carros mais caros aqui também é black piano até os carros mais caros não trazem essa maravilha que é a coluninha em black piano vamos aqui pra dentro agora já tá mais escuro um pouco ó o retrovisor galera ó botãozinho aqui ó ó tá vendo eu fiquei em silêncio pra vocês poder ouvir o motorzinho é legal então bora lá galera vamos dar partida no nosso Cruze aqui ó partidinha dada faz a leiturinha do painel não lembro se o LT fazia eu acho que fazia também tá aí ó carro ligado vamos mostrar aqui pra vocês ele dá um aviso aqui bacana tá vamos lá galera ó vou mostrar pra vocês o painel do carro vou aproveitar que tá escurinho e vou mostrar o painel depois eu ligo a luz aqui na verdade eu vou mostrar antes as coisas aqui dentro que são diferentes tá pra aproveitar que ainda tá mais clarinho ó a primeira coisa diferente então que você vai ver é o farol automático tá galera ele tem a opção aqui do farol automático coisa que o LT não tem então você pode simplesmente deixar aqui ó que agora tá escuro ó ele acendeu o farol por quê? porque está no automático ele já percebe que está escuro tá família então ele tem essa vantagem aí do farol automático igual eu falei retrovisor rebatível outra coisa galera que o carro tem que a gente já percebe logo de começo é a interna clara vocês podem ver aqui ó a interninha dele é a interna mais clara não é a interna preta então você diferencia também o LTZ pela interna clara né isso é muito legal e eu particularmente gosto bastante tem muita gente que não gosta de ter opção de não ter opção preto no LTZ né desse ano aqui porque pô faz falta às vezes o pessoal tem criança e tal e o interior claro com criança não é fácil tá família outra coisa que você já percebe aqui do painel é que muda um pouquinho multimídia muda o painel muda o computador de bordo né algumas funções aqui retrovisor fotocromático né também é uma coisa que quando alguém dá luz alta atrás de você não te incomoda esse retrovisor do meio o do LT é o normal que ainda incomoda outra coisa aqui fica um pouquinho maior porque ele tem sensor de farol eu acho que o sensor do farol é aqui não tô lembrando agora se esse carro tem sensor de chuva tá comenta aí família se tiver sensor de chuva no cruze família vamos lá pro painel então que eu acho que é uma outra diferença bem legal ó vou apagar aqui pra vocês verem bem o painel do carro né computador de bordo um pouco maior né vocês estão vendo aí computadorzinho de bordo maior né com as funcionalidades legais apesar de eu achar o do LT bem completo esse aqui também é bem legal o painel dele marca 240 enquanto o do LT marca 250 não me perguntem o porquê porque eu não sei qual que é o sentido disso e o painel dele é diferente né o do LT tem aquela tecnologia Blue lá que saiu no Chevrolet já o LTZ não tem é um pouco mais apagadinho o painel do LTZ multimídia um pouco maior também né uma multimídia bem legal já com GPS integrado tá família então o carro tem um GPS integrado aqui que é bem bacana você vê aqui onde a gente tá e tudo mais não sei se tá atualizado mas ele tem o GPS coisa que o LT não tem tá família então outra coisa é isso aqui ó esse comandinho aqui ó esse comandinho muda no no LT ele não tem ele só tem essa parte de baixo aqui com o ar digital que eu acho bem legal de ter no LT também né o LTZ ainda tem o ar digital também lógico e a multimídia maior outra coisa que vocês vão perceber também família é que pô aqui o cockpit fica bem mais gostoso com essa interna clara é bem mais legal mas aí agora nós vamos lá pra falar sobre o LTZ2 galera o que falta no meu cruze pra um LTZ2 família o que que falta a outra coisa que o LTZ tem que a gente não pode esquecer é a partida no botão família chave presencial ó deixa eu pegar aqui pra vocês ó chavinha presencial liga na chave tá família ele tem uma chave com partida remota você aperta aqui aqui e aqui e ele liga de fora na chave tá é muito legal eita derrubei a chave então ele tem partida no botão e liga na chave do lado de fora se você que já quiser deixar o ar gelando e tudo mais o carro liga vamos lá então o que que meu carro não tem que o LTZ2 tem esse aqui é um LTZ1 igual eu falei pra vocês vamos explicar pra vocês o que que ele não tem família ele não tem alerta de ponto cego né que é quando alguém cruza na sua frente o carro percebe primeiro que você que você vai bater e ele freia sozinho né então isso é o alerta de ponto cego que eu acho na minha opinião que a coisa que mais faz falta aqui no cruze é o alerta de ponto cego né lógico todos os carros mais top de linha assim deveriam ter mas o cruze só tem no LTZ2 pacote 2 outra coisa que é a função que é a função do carro estacionar sozinho tá galera que é não lembro agora em inglês o nome é parque assist acho que é o nome não lembro agora o nome tá galera mas ele ele não estaciona sozinho o LTZ1 somente o LTZ2 isso também é uma função que eu acho que eu nunca usaria tá galera eu Luciano Silvério eu nunca usaria essa função porque eu já usei em outros carros e demora ele tem todo um processo ali pra você fazer e pra quem já tá acostumado a estacionar é bem mais rápido tá mas pra alguém que tá aprendendo a dirigir pra alguém que tá começando alguém que tenha medo algum cara ou alguma mulher que tenha medo de estacionar né é legal é uma função bem legal o carro estaciona sozinho de verdade galera ele para média vaga e estaciona sozinho coisa que eu não usaria porque eu já tô mais acostumado com o tamanho do carro com estacionar e tudo mais tá família então eu acho que eu não usaria outra coisa que eu também não usaria não ligo pra isso mas se meu carro tivesse beleza eu adoraria mas já que não tem eu não ligo não tem problema nenhum acho que isso aí é mais pra uma pessoa mais idosa ou pra uma pessoa que tem mais dificuldade ali talvez dificuldade no braço ou na movimentação é legal mas eu acho que pra mim seria também inviável que é o banco elétrico tá galera o LTZ2 tem banco elétrico que é bem bacana aí outra coisa que eu sinto falta nesse carro que seria legal se tivesse no meu é o carregador por indução tá galera se eu não me engano é aqui ó o carregadorzinho por indução do Cruze quase certeza que é aqui ou aqui não acho que é aqui mesmo o carregador por indução seria bem bacana porque eu uso bastante o celular eu preciso do celular diariamente por muito tempo então faz falta um carregador por indução nesse carro aqui as duas coisas que eu acho que eu ligaria galera carregador por indução e alerta de colisão seria legal ter estacionar sozinho não ligaria banco elétrico também não ligaria e o que mais que tem no LTZ2 acho que é só isso tá galera acho que é só isso não sei se ele tem mais airbag alguma coisa do tipo mas eu acho que é só então ó a minha opinião é a seguinte galera vamos já vamos andando aqui que já praticamente anoiteceu né então nem nem tem mais nada pra mostrar pra vocês lá fora mas a minha opinião é a seguinte Cruze LT LTZ é muito massa muito completo né vale muito a pena só que eu não compraria LTZ2 tá galera se eu achasse no mesmo preço de um LTZ de um eita peguei o cinto esse é no cinto pra mim se eu achasse no mesmo preço de um LTZ1 eu compraria agora os caras pedindo aí quatro, cinco mil acima só por ter esses pacotes aí eu não compraria não não ligo muito pra isso tá família agora se eu achasse com preço compraria na hora eu preferiria o LTZ2 também né mas já que a galera pede mais caro nesses carros aí realmente eu não ligo muito pra isso não família então esse foi o vídeo aqui mostrando pra vocês as diferenças do LTZ pro LT né igual que eu tinha lá são pouquíssimas diferenças mas que realmente fica muda muito o carro tipo é ah interior claro e farol de LED mano sem brincadeira fica bonito demais né vamos falar bem a verdade valoriza demais o carro eu gosto eu não sou muito fã de roda escura tá galera não gosto muito de roda escura gosto mais da rodinha prata mas do Cruze como a gente vê muitos e muitos e muitos com a roda cinza porque é a original do carro quando você vê um com a rodinha prata você já sabe que ele é um pouco mais básico né então a roda cinza realmente casa muito bem até a galera dos LT acaba pintando todas as rodas de cinza pra dar mais uma cara de LTZ de mais completo no carro então assim família tá aí Cruze apresentado pra vocês mostrando em detalhes tudo que o carro tem a mais do que um LT né se eu esqueci de alguma coisa me perdoem tá galera eu sempre falo que eu não sou expert nessas coisas mas se eu esqueci alguma coisa coloque aí nos comentários o que tá faltando aí na diferença do LTZ pro LT tá família eu tô tentando ver aqui mas eu acho que eu falei sobre as principais características de diferença se vocês gostaram solta o seu like pra gente se inscreve no canal se você ainda não for inscrito todo dia tem vídeo novo aqui e é nóis família espero que vocês tenham curtido fique aí então com esse painelzão lindo aqui do LTZ de fundo solta o soco no like e se inscreve dá essa moral pra nós aí e comentem vocês comprariam um LT por uns 2019 hoje acho que vai pagar uns 90 mil ou um LTZ por 101 mil 102 mil aí eu acho que é pouquinha diferença vale muito a pena o LTZ tá nossa tem um cara dando grau de moto lá atrás galera não sei se vocês viram aí mas é isso aí família até a próxima fui tchau 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 Obrigado.